A solenidade que premiou municípios brasileiros foi realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, no canal da entidade no YouTube, Unicef Brasil, para celebrar a edição 2017-2020. E contou com a presença dos novos embaixadores Bruno Galhaço e Tainara Oje, do Maranhão, Renato Aragão, Daniela Mercury, Lázaro Ramos e Florence Bowen, representante do Unicef no Brasil. Eu vou logo anunciar a nova embaixadora do Unicef, Tainara Oje. Que bom, Itaico, você está com a gente. Nesta edição, o selo Unicef obteve mais de 1.900 municípios inscritos. Mas somente 431 conseguiram chegar ao final desta edição. Caxias foi um dos premiados. O município de Caxias, por meio da Prefeitura Municipal de Caxias, recebeu o certificado e troféu do selo Unicef Município Aprovado, onde o Unicef estimula e reconhece os avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia de direitos das crianças e adolescentes no município. Nesta edição 2017-2020, os municípios que recebem o selo Unicef se destacaram por avanços e garantias de direitos de meninos e meninas na educação, saúde, proteção contra a violência e participação social. O mobilizador jovem Luiz Gustavo afirma que uma de suas tarefas foi estruturar o núcleo de cidadania de crianças e adolescentes. A minha função é especificamente trabalhar com os adolescentes, garantir que eles tenham espaço, que eles tenham voz na gestão municipal e que os seus direitos sejam atendidos, que não haja violação de direitos. Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a conquista é um indicativo de que as políticas públicas estão no caminho certo. Ela chegou para fazer com que a gente tenha ainda mais esse sentimento de responsabilidade diante de políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes. A articuladora do selo Unicef em Caxias, Chiara Braga, parabeniza a todos os envolvidos e destaca duas ações que foram mais exitosas neste período, que demonstram o reconhecimento nacional das políticas públicas desenvolvidas em Caxias. Um na área da saúde, que foi a questão da mortalidade infantil, que nós conseguimos reverter nossa realidade, nós tínhamos um índice muito alto de mortalidade infantil e nós conseguimos reduzir esse índice. Outro quesito também bastante significativo foi a questão da busca ativa escolar, que é na área da educação e tinha o programa Fora da Escola Não Pode.